salve mitos beleza sejam bem-vindos ao canal bora ver mais um vídeo aqui bem brabo adoro deixa seu like se inscreve no canal ativa o sininho e se você for o rei ter já sabe vai nadar com o tubarão vem brincar comigo vem tem uma pergunta se é pecado transar o corpo ou o templo do espírito santo pecar transar com o templo do espírito santo eu acho que não entendi não entendi o que ela quer dizer esse comentário é isso que Deus abomina essa palavra não não pera aí é pecado transar esta palavra não agrada a Deus ok como nós falamos no vídeo é anterior sobre o inferno você não pode falar essa palavra transar porque não é um cara mas você tá falando você tá falando você que falou ação aceita na crente não transa crente se ama e o cara eu 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 sou eu eu acho que eu sou um cara eu sou assim eu sou transudo tá ligado mas enfim mano mano olha ai meu pai do serviço tem quantos minutos eu tenho 8 minutos e 6 segundos mano de vídeo eu já tô vendo que eu talvez eu vou falar muita coisa aqui mas mano é aquela parada né cara ela ela mesmo tá falando que não pode falar a palavra transar e ela tá falando uma doidada ali não mas eu só tô dando exemplo pra falar pra você saber que tipo de palavra que não pode mano já tá errado então se realmente no caso for errado então você já tá errado mesmo que seja numa boa intenção senão você tá errado não tem esse negócio nem aquela frase que fala que o inferno tá cheio de boa intenção tá ligado então é essa parada aí mano cara mano esse pessoal ficou arrumando cada coisa pra colocar medo pra colocar sei lá várias correntes das pessoas que tipo fazem parte dessas denominações aí que eu vou te contar chega assim é trágico mano eu queria falar que é engraçado mas infelizmente é acaba sendo um triste na real casamento é uma instituição de Deus então não contradiz a escritura se essa sexualidade estiver dentro do casamento ah tá pelo contrário ela vai ser aprazível a Deus tá maravilha poxa se ela não for pro lado da fornicação da lascívia aham glória a Deus se for praticada como o senhor ensina nas escrituras sim pelo contrário ela é aprazível a Deus mas nunca mais fala essa palavra transar pra você não correr mas você tá falando para de falar também para de falar também é tá certo né segundo a bíblia é assim mesmo você tem que fazer amor conjugar carnalmente para gerar a prole para gerar um filho você não pode fornicar você não pode fazer o ato coito né apenas por prazer você não pode usar camisinha você não pode fazer o ato realizar o ato libidinoso sem o intuito de gerar um filho gerar um filho assim essa parte aí do que ele falou da camisinha também eu acho que esse é um pensamento acredito eu não sei se é católico isso eu não sei cara ou então tem pessoas que eu conheço inclusive que eu acho que deve ter esse mesmo pensamento eu vou falar de mim tá Alexandre a minha opinião sobre isso que pode sim estar errado pode me corrigir não tem problema né se for fazer isso bem de boa nos comentários ok tá bom mas assim minha opinião sobre isso tá dando um exemplo do meu casamento com minha esposa e tal enfim eu estou com a minha esposa vai fazer 13 anos de casamento junto assim praticamente desde o namoro não vai do casamento já tá pra 17 anos talvez não sei então assim é tempo é muito tempo tá ligado é uma vida praticamente eu e minha esposa a gente só foi pensar em ter filho com 8 anos de casado 8 anos de casamento no caso a gente ficou 2 anos namorando 2 anos noivo e depois casamos aí eu com 25 anos ela com 24 mas aí a gente não tinha nenhuma pretensão de ter filho por que a gente não tinha pretensão de ter filho simples porque a gente não tinha uma condição financeira boa não que hoje a gente esteja milionário não estamos milionários mas em comparação a alguns anos atrás hoje está bem melhor eu posso dizer que tipo está com folga de bom graças a Deus mas assim uma das coisas que fez eu e minha esposa não pensar em filho foi justamente a questão financeira tá ligado e também na época que a gente estava na merda do Universal desculpa eu sempre faço isso eu não consigo não fazer isso quando eu falo Universal desculpa mas quando a gente estava lá naquele lugar eles também meio que na época que eu estava pelo menos eu não sei como é que está hoje graças a Deus eu não vou mais e não quero mas na época eles desencorajavam as pessoas de não ter filhos com a desculpa de que ah mas o mundo está uma porcaria que não sei o que e que se você botar filho nesse mundo e tal e tal mentira eles só não querem que você tivesse trabalho e gastasse dinheiro com o filho para poder gastar dinheiro com eles a verdade é mas deixa eu voltar para cá deixa eu ficar quieto mas assim eu também meio que acabei sendo um pouquinho sim ludibriado também por essa questão que eles falavam mas também eu tinha consciência assim como a minha esposa também tinha que a gente não tinha uma condição pelo menos para aquele momento de ter um filho sendo que nós dois sozinhos já tínhamos dificuldade por que que eu estou falando isso eu e minha esposa a gente usou sim muito tá esse recurso não só o desconcepcional e tal pra que justamente para evitar uma gravidez fora do tempo uma gravidez fora sem planejamento né é claro que quando vem também acontecendo assim sem planejamento eu acredito também da mesma forma que é benção de Deus tá ligado de qualquer forma vindo ou não cumprir o planejamento criança é uma benção ponto tá ligado o ato sexual é abençoado por Deus sim não fala nada aqui só pra procriação porque senão não ia ter mais espaço no planeta tá ligado se a gente for colocar assim na ponta do lápis embora o mandamento de Deus pra Adão e Eva naquele momento e fazia todo sentido aquele mandamento pra encher a terra porque a terra tava vazia de seres humanos só tinha eles dois pra assim dizer então aquele mandamento pra eles dois naquele momento fazia sentido você vai continuar tipo com esse pensamento de anão a gente só tem que fazer pra poder ter filho meu irmão não vai caber pessoa no planeta tá ligado eu não sei quantas pessoas que tem hoje no planeta tem mais de 9 bilhões de pessoas hoje sei lá não lembro agora tem que pesquisar de repente coloca aí aparecendo então assim eu fico bobo quando pô mano aí a pessoa vem com esse pensamento às vezes ela não tem nem condições financeiras não tem um lugar pra morar direito ou se tem alugado às vezes tá passando um perrengue pra pagar um aluguel e quer ter filho adoidado fora que eles também que querem ficar dependendo do governo ah não vou fazer filho porque aí eu vou ganhar o Bolsa Família ah eu vou fazer filho porque eu vou ter perdido isso aqui pelo amor cara assim é uma coisa que eu como eu falei eu Alexandre se você tem condição irmão tem um time de futebol ou cinco times de futebol você que sabe eu não me vejo tendo outro filho pode ser que no futuro sim aconteça pode ser não vou dizer nunca mas por mim se dependesse de mim se pudesse já fazer aquela parada da vasectomia eu já faria tá ligado mas eu acho que só pode com dois mas de qualquer forma eu só quero meu filho aqui o Guilherme enfim mas quem sabe não sei não sei o dia da manhã mas é uma parada que eu tô falando cara é tipo é uma coisa de você não é uma coisa que eu posso falar tipo você tem que fazer isso porque eu tô fazendo isso daí eu já acho errado igual essa pastora ela tá fazendo pelo visto é um ato libidinoso sem o intuito de gerar um filho gerar um filho senão você vai queimar o fogo do inferno pra sempre fui no inferno e vi o lugar eu não sei se tem alguma comunidade cristão alguma uma denominação que fala isso daí mas isso daí é uma completa asneira completa babaquice desculpa a expressão mas mano é não tem outra coisa pra falar mano tipo ameaçar a pessoa de inferno porque ela não quer ter filho tipo ela só quer fazer sexo por prazer ela pô mano vado para os cristãos que faz sobrancelha usa pó de arroz faz depilação caramba que específico fui no inferno muitas vezes porque que tu não ficou lá então já que você foi deveria ter ficado lá né dos cristãos que faz sobrancelha muitas vezes e usa pó de arroz derrubiranda e base eita porra deu pra mim eu usei uma vez essa base usei uma vez pra mostrar o quão ruim era pra mostrar o quão infernal e pecaminoso era então acho que foi bom que eu usei de exemplo eu já me arrependi também no que eu botei eu já me arrependi também que raspa a perna sem necessidade que raspa o braço pra ficar todo lisinho cara eu fico imaginando essa mulher ela tá criticando ela foi no inferno e viu um lugar reservado para os cristãos que faz sobrancelha e usa pó de arroz e faz mano essa mulher aí pelo amor do céu ela deve ter uma caatinga do cacete embaixo da virilha e também do sovaco não é possível cara mano higiene pessoal é uma coisa cara agora você fazer isso daí com o intuito de fato querer chamar atenção pra poder fazer besteira eu até entendo mas mesmo assim ainda eu ainda acho essa parada muito zoada de falar que ah não eu fui primeiro isso daí é uma babaquice também tá eu fui no inferno e deveria ter ficado lá se realmente tivesse ido mas enfim né é uma parada que não tem cabimento tipo você ficar querendo colocar na cabeça dos outros medo tipo caraca aquela pastora ali mano a pastora de Deus ela falou que foi no inferno então eu acredito porque ela é pastora ela tá em cima do altar ela não pode mentir rapaz se eu te conto na própria palavra fala que existia até na época do apóstolo Paulo depois da época de Cristo depois que Jesus morreu e ressuscitou aí vê os apóstolos e tal o apóstolo Paulo falou justamente sobre isso tá ligado não sei se primeiro ou segunda atenção na licença eu não lembro agora mas que fala que entraria muitos lobos com pele de ovelha eu não vou saber aqui falar a citação toda talvez eu coloque aí pra vocês mas que fala justamente que ia ter sim no meio do povo cristão pessoas como essa pessoa aí acredito eu que pode ser que ela esteja até falando com uma boa intenção embora eu desacredito muito disso tá ligado mas tem muitos que vão estar no meio cristão justamente pra ficar colocando medo pra você não sair da tal denominação ah não se você sai dessa denominação você vai pro inferno ah se você usa pó de arroz no rosto você vai pro inferno se você faz o batom você vai pro inferno se você depila tua perna você vai pro inferno medo é o evangelho do terror e isso na bíblia não existe e pasme que tem até ombreiros e pastores amados irmãos fazendo sobrancelha meu deus do céu é uma coisa horrível terrível terrível tá acontecendo então eu vou de tobogã só porque eu coloquei trança eu vou de tobogã agora que eu brinco tá ligado eu tô de brinco pra mim é só um estilo tá ligado é isso é isso mano cuidado é ficar igual uma garrafinha quer raspar perninha quer raspar bracinho raspar as partezinhas quer ficar igual uma garrafinha por que você quer fazer isso por que você quer raspar igual uma garrafinha pra que você quer isso é pecado demônio puro doutrina de demônio cortar cabelo tingir cabelo usar chapinha as meninas da live que usam chapinha doutrina do demônio tá bom isso é demônio puro bombadira cara eu acho que essa pastora aí ela faz por meme não é possível que ela tá falando de verdade isso cara eu acho que ela quer virar meme pra tentar chamar atenção se bem que eu não duvido cara eu não duvido nem um pouco eu não duvido que ela esteja falando sério demônio olha a descrição demônio puro doutrina do demônio cortar cabelo tingir cabelo e usar chapinha mano o que que isso tem a ver com o evangelho em primeiro lugar aí vai falar não mas tá escrito na bíblia que tudo pode ter isso mas nem tudo convém aí vai ficar usando isso vai até pras coisas barajas tipo não pode cortar o cabelo não pode tingir o cabelo ah não porque se você tá fazendo é porque você tá querendo chamar o outro não cara a pessoa só tá se cuidando mano ela tem que ficar andando igual um bagaço igual você só porque você não faz ou de repente não tem condição aí você não não tem condições então caraca eu acho que eu vou fazer um negócio aqui pra falar que quem faz é do diabo é tipo é isso que passa na minha cabeça tá ligado doutrina de demônio do cortar o cabelo as mulheres do tingir cabelo cara eu posso tá falando uma besteira eu peço perdão aí se tiver alguém dessa denominação que eu vou falar agora mas parece que ela é da Deus e amor porque geralmente é essa igreja aí que tem essas frescuras tá ligado é tanto que eu tenho familiar que eu acho que é familiar aparente no caso da minha esposa também que vai nessa denominação aí e eles não podem nem ver televisão tá ligado nem TV porque ah não porque se você ver você vai ser influenciado pelo diabo pelo mundo então você tem que sair do planeta já tá errada já tá é porque você tá saindo do seu natural você vai passar um olhinho de coco então se olha só demônio puro doutrina do demônio cortar cabelo ou seja é segundo ela no caso em outras palavras antinatural porque você não tá deixando seu cabelo ficar do tamanho que deveria ficar porque é da permissão de Deus que o seu cabelo chegue àquele tamanho então quando você corta você está fazendo algo antinatural que vai desagradar a Deus tingir o cabelo é a mesma coisa porque o seu cabelo tá falando grisalho por que você vai tentar isso é antinatural você está indo contra a natureza do corpo que Deus deu caraca tô falando bonito mas enfim pô fazer chapinha caraca meu cabelo aqui é black power ele é meio ele é meio crespo tal mas eu quero que ele fique lisinho então se você fizer isso também é antinatural você vai pro inferno o que ela tá fazendo ah não meu cabelo é natural não corto ele mas quando eu deixo eu quero passar um óleo de coco isso é natural? não quer dizer o óleo de coco é natural né da natureza e tal mas tipo não foi produzido pelo seu cabelo ou seja é a mesma coisa que você tivesse tingido o seu cabelo você não está pintando o seu cabelo você está deixando brilhosinho mas está passando um produto então é pecado é coisa do capeta tu vai de tobogã parece que ele fica liso mas dentro do paciente a óleo de coco é permitido? pó de arroz é uma coisa a óleo de coco pó de arroz quer dizer coco e arroz são semelhantes pó e óleo são só moléculas bom, enfim é um olhinho de coco que deixa ele mais lustroso mais frentinho as práticas respondem mais quando eu passo um olhinho de coco é bom né glória a Deus foi receita o óleo óleo de coco e babosa foi Jesus que me deu é bom você pega o abacate agora por que pó de arroz não pode agora por que o pó de arroz não pode não entendi o pó de arroz porque não entendi o pó de arroz o óleo de coco ó o seu cabelo vai ficar jóia uma jóia tá aí né é não precisa de chapinha qualquer tipo de maquiagem é pecado eu abro minha bocona e digo sem medo de errar qualquer tipo de maquiagem é pecado qualquer tipo de maquiagem é pecado é por isso que você tá parecendo uma morta-viva desculpa parei Jesus me disse Jesus me disse eu abro minha bocona e digo sem medo de errar pó de arroz base batom sombra bruxa lápis preto cílios portiços sobrancelha feita hum hum aí eu me pergunto né ela podia tá usando é claro é o perfil dela é a conta dela ela fala o que ela quiser falar mas se o intuito dela era levar o evangelho ela não tá conseguindo tá falhando miseravelmente porque isso daí meu irmão não é evangelho e mano mesmo que você esteja falando pra pessoas que já estão dentro do evangelho já estão inseridas no corpo cristão por assim dizer isso não é coisa tipo pra ficar se comentando se falando isso daí é uma coisa que vai ser da pessoa com Deus tá ligado de fato tem na bíblia aquela passagem que fala tudo alícito mas nem tudo convém aí vai da consciência da pessoa tá ligado do que ela tá fazendo do porquê que ela tá fazendo aquilo ali mas não vai ser você que vai entrar no pensamento dela ou no coração da pessoa vai ser o próprio espírito de Deus que vai fazer esse trabalho aí você fica botando isso daí e aí solta pro público por assim dizer né e aí as pessoas vão falar caraca meu irmão então ser cristão deve ser chato pra caraca né não pode fazer nada não pode ver televisão não pode cortar cabelo não pode inventar cabelo não pode fazer unha não pode fazer essa manacelha é pecado é fazer é transar só porque eu quero porque eu amo a minha esposa então poxa eu quero fazer sim um amor com ela porque eu amo ela não simplesmente só com o intuito de procriar mano é chato ou seja ela tá tendo um efeito contrário daquilo que ela gostaria se é que de fato ela quer ter esse efeito de salvar porque as vezes olhando assim não parece que é isso não só ela eu tô falando aqui de todos que fazem a mesma coisa que ela tá fazendo Deus não aceita isso é abominação que ele me disse glória a Deus tem um problema a maquiagem ela surgiu no Egito e Deus usou Moisés pra libertar o povo do Egito então tem alguma ligação mesmo maquiagem é pecado recado pra quem quer gritar na hora da intimidade tu quer gritar tu quer gritar na hora da tua intimidade quem que tá te matando eu falei é uma boa pergunta quem que tá te matando quem que tá gementando tem como você ficar quietinho transando quer dizer fazendo conjunção tem como ficar quietinho tem pô tem como ficar quieto faz com uma boneca inflável coisa abaixo ninguém falei uma coisa que Deus me disse quer gritar grita quer esquandalizar na cama escandaliza quer posições começando em cima do guarda-roupa se embolando por debaixo da cama atravessando a janela e caindo no jardim faça quem que tá te matando mas tu vai se embolar até o inferno ai papai como eu disse e repito eu queria poder rir mas ao mesmo tempo quando eu ouço esse tipo de coisa me dá raiva a pessoa fica botando o inferno em tudo caraca é a intimidade do casal mano quatro paredes o casal ali dentro daquilo que né é lícito do casal mano é o casal que vai fazer ou não vai fazer cara aí você vai ah não você quer falar de mim ou você vai você não quer ficar quietinho ou você quer começar numa posição e terminar em outra tu vai pro inferno mano ai deus é a mão amada provavelmente já viu aí ó você quer gemer você vai se embolar até o inferno coitado do marido dessa mulher hein ela que disse pedindo a vaca pra mudar de posição já viu uma eco com o cavalo pedindo pra ela se sentar assim 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 é é deve ser porque eles não tem como falar que eles são animais né e também da forma que eles foram feitos ali não tem como fazer o que nós seres humanos conseguimos fazer né inteligência rara ei para ficar de lá de quatro anos já está o normal é os bichinhos eles trans do jeito que dá também que eles não consegue falar mas eles trans do jeito que dá faz sentido né que a gente fica pedindo ah vai de frangoçada vai de quatro ah deixa pra seu pé porque que chupa pé deixa pra seu pé Deus não fez o sexo pra você chupar o pé não achou chupa seu pé deixa pra seu cu não foi feito pra isso tá pegando você tá no erro irmão tá no erro o pul foi pra fazer cocô o cavalo pedindo pul ou a mula pedindo a sua parceira para virar pra frente pra trás de lado sentar em cima dela mano então o seu parâmetro no caso de coisa certa ou errada então é aquilo que você vê na natureza ou seja os animais eles não fazem então a gente tem que fazer igual os animais estão fazendo ou seja se os animais só conseguem fazer de quatro então você tem que fazer sempre de quatro é só isso tipo você tem que escolher alguma ó vamos combinar eu estou casando com você hoje então qual é a posição que você não olha só eu quero que você fique por baixo não olha só eu prefiro que você fique de quatro não então vamos fazer o seguinte vamos tirar o unido do unido ah então você venceu então eu vou ficar só de quatro então é só essa posição pra sempre que a gente vai fazer o nosso casamento que acabou se a gente fizer além disso vai de tobogã mano e aí o seu parâmetro pra isso é o reino animal entendi tá bom então até aqueles momentos que os animais matam o próprio filho também você tem que seguir né pelo visto deixa eu ficar quieto que é melhor eu nunca vi um cavalo nem falar se o cavalo pedisse pra mudar a posição ia ficar assustado mesmo imagina obras rebeldes cheias de veneno língua bifurcada terra seca Deus está falando de uivos de escândalo na cama que nem os animais faz isso você já viu um gato eu já vi eu já vi um porco largando a saraiva na porca e a porca gritando igual uma desgraça tá ligado então nesse caso você já está errado que na natureza tem animais que gemem alto tá ligado se o teu parâmetro é o reino animal então você já está errado de falar que toma errado de fazer igual é eu na verdade já vi o gato quando ele vai transar ele grita bastante mas assim o animal também não é parâmetro pra nada o gato quando ele vai fazer amor ele grita um monte não é porque o pênis o gato tem espinho né então quando ele coloca na fêmea rasga tudo lá dentro nossa não tem espinho não tem porque gemer tá certo eu acho que ela pisou em cima de algum fio de alta tensão ali e o cara está achando que ela está dando glória e ele está oh glória oh meu Deus ela está recebendo o poder e está mesmo 150 milhões de volts de poder aleluia oh glória oh glória a Deus aleluia a Jesus salva ela mesmo não bota a mulher não Deus salva ela mesmo não bota a mulher não dá uma porrada nela assim de mim oura abaixo e canta lá maraia oura abaixo e canta lá maraia eu sei qual que é a igreja dela mas isso acontece muito na igreja pentecostal na igreja pentecostal o pessoal tem a fala em línguas e tudo mais é a crença dela isso eu não posso dizer nada não posso dizer nada a língua dos anjos isso eu não posso dizer nada é a religião dela é a crença dela e ela está ali manifestação do espírito santo então isso aqui não ele está orando está orando dizer orando não ele está se manifestando eu creio eu creio caraca o fiel que é cara o fiel que é mano na moral essa forma dele falar a gente acha que ele está falando sério aquela parte que ele falou eu sei que ele estava zoando mas aquela parte da camisinha que ele estava falando eu sei que ele falou zoando mas eu sei que são pensamentos de pessoas que tem essa opinião tá ligado o que eu falei para vocês e repito é minha opinião tá ligado mas cara é isso mano o evangelho não é isso o evangelho não é para trazer terror é muito pelo contrário é para anunciar a graça de Deus tá ligado para pessoas que querem sim ser salvas mas enfim isso daí é papo para outra coisa tá ligado não sou pastor é isso eu falo aquilo que eu entendo também mas o pouco que eu vi da palavra dá para refutar 100% de tudo que ela falou tá ligado então mano é isso vai na crença de vocês não sei de qual a dominação ela é repito não tenho nada contra pessoas dessa dominação caso seja Deus do amor Deus é amor ou Pentecostal eu já conheci pessoas da Pentecostal Deus é amor Macumba Universal conheço até hoje e não tenho nada contra nenhuma pessoa muito pelo contrário tem pessoas que ainda tem contato comigo que são pessoas bacanas creio eu que são pessoas até de Deus também ou se tipo ah eu sou ateu ok mas pelo menos é uma pessoa ali que está dentro dos parâmetros aí certo da sociedade tá ligado então mano é isso o meu problema é com as instituições e as suas dogmas os seus ensinamentos ali de fato errôneos que não tem nada a ver com a palavra o meu problema é esse não com as pessoas embora tenha pessoas que se doam quando eu falo verdades baseado na palavra inclusive sobre a denominação que ela faz em paz mas fazer o que não tem como ganhar sempre não tem como agradar nem Jesus agradou todos quem dirá eu mas é isso eu vou deixar o link aqui do Felquim aqui na descrição esse daqui parece que é o corte lá da live que ele tem na Twitch até chegar a fazer uma gank pra ele lá também uma vez salve aí Felquim inclusive vou deixar o link aí na descrição tá bom e eu vou ficando por aqui muito obrigado a todos só guardar mais vídeos até a próxima e valeu a próxima